Everlast é um caderno produzido pela empresa Rocketbook com o intuito de ser reutilizado para sempre, ou pelo menos umas mil vezes de acordo com o fabricante. Ele possui um polímero em suas páginas que age como se fosse um quadro branco, dessa forma tudo escrito nele pode ser facilmente apagado com um pano úmido. O Everlast também possui um QR Code no canto de cada página, dessa forma usando o aplicativo do próprio livro é possível escanear as páginas e salvar o que está escrito. Ele também salva a numeração da página, dizendo a ordem que você escreveu e a numeração do scanner, onde mostra a ordem que você escaneou. Todo o conteúdo gerado por esse aplicativo pode tanto ser mantido lá, como enviado para a galeria do usuário ou para o drive. O Everlast foi lançado há 5 anos atrás como ideia no Kickstarter, um site que ajuda projetos iniciais a receber apoio financeiro. Lá, até o momento, ele conseguiu 519 mil dólares. O Everlast já foi lançado e visa diminuir o consumo de cadernos e substituí-lo por cadernos inteligentes, que possam ser reutilizáveis. O caderno está custando 319 reais atualmente no Brasil, mas um caderno chinês que se baseou nesse começou a chamar a atenção das pessoas para ser mais barato e está tomando mais palco em lojas digitais. Com a solução desse caderno tomando tanto palco, podemos ver que ele seria uma ótima solução para diminuir o lixo produzido, por exemplo, por folhas de caderno. O que seria muito bom, visto que enfrentamos atualmente um surgimento muito grande de lixo por motivos que a gente não presenciava antes, como por exemplo, máscaras descartáveis. Música Música